Então, o que que acontece? Naquela altura, eu comecei a escrever muitas outras coisas. O Alma Gêmea já existia. Eu tinha um projeto que era na minha cabeça, no meu bairro, a lançar minhas músicas que não dava a tocar muito. Tinha um projeto internacional. Tu tens... tu sem condições. Tu tinhas uma estratégia que é uma parte dos tuas colegas hoje em dia. Essas músicas aqui, esse pessoal não vai entender. Para, pô. Tu já fazias essa leitura? Já fazia. Porque eu tenho letras que eu, tipo, não me arrisco a lançar, porque não vai ter nada, mas no mercado de pessoas entendidas é supervalorizada. Ok. Então, eu também tenho essa estratégia e tudo mais. Por acaso, quando cheguei aqui, estávamos a ouvir a música Viver, é só isso. Ainda não é uma música viral, mas quem ouve e percebe o conteúdo... Sabe que isto vai funcionar. Entretanto, entre funcionar ou não é possível, mas é uma música de pessoas entendidas. Porque as mensagens... A mensagem não é muito literal. Ok. Tu tens que perceber. Por que é que você está a dizer isso? Ok. Ok. Amanhã não é certeza, mas hoje a gente vai viver. Tu vai perceberes isso. É uma coisa para nós ou para algumas pessoas mais entendidas. Pode parecer simples. Exatamente. Mas nós sabemos da realidade do nosso país. Exatamente. O ponto em que vivemos. Então, quanto mais a linguagem for simples, a música funciona com mais rapidez. Rapidez, já. Então, há músicas que eu também não me arrisco a lançar muito. Ok. Vai demorar. E a música verso isso pode funcionar, mas vai demorar até as pessoas entenderem a mensagem. E já naquela altura já tinha isso. Nice. Já tinha isso, não é para quê. Ok. Isso é uma sensibilidade do caraças. Mas depois... Tem que ter sensibilidade. Por quê? Principalmente aqui na banda. Porque nós às vezes estamos rodeados de people que nos dão um boi de ilusão. Nada. E você está a bater uma puta cor. Agora, de repente, é mais assim. Então, ter essa capacidade é de louvar. Por exemplo, é o Alma Gêmea. Que foi a minha maior música mais viral que eu tive até agora. Hoje agora está com 23 milhões de visualizações. E também frisar que é a música angolana sem ser distribuída por uma plataforma internacional. Que teve um alcance muito grande. Ok. Porque os outros foram distribuídos pela Sony, pela Universal. Sim, sim, sim. Nós chamamos nós, a Cleia e tudo mais na altura. Exatamente. E teve esse feito. Eu já tinha noção que era uma música popular. O quanto ia fazer sucesso, eu não sabia. Não sabias, mas sabias que ia funcionar. Mas eu tinha noção que era uma música popular e que não seria uma música popular só em Angola. Ok. É uma música que fazia parte do meu projeto internacional. Funciona. Atendendo a fome. Tens que tirar antes. Porque eu sou... Porque a realidade é a realidade. Porque a realidade é a realidade. Chegou uma fase da minha vida. Que as coisas estavam muito difíceis. Pô, estás a brincar. Tu tiraste... Teve aqui buscar o projeto internacional. Tu estás-me a dizer que nós estamos no mercado que obriga um artista a tirar uma música por causa da necessidade. Mas vais fazer como? Eu não sei fazer nada da minha vida. Não, eu percebo isso. Eu sei sem cantar. E, não só os 28 ou 26 milhões de visualizações. Mas a música toca todos os dias. Em todos os dias. E isso foi de cabinda ao Kunene. Se tornou viral de uma forma que eu mesmo não esperava também. De cabinda ao Kunene. Hoje em dia, e porque eu sei Eu sou humorista, vocês são músicos Eu sei que a vossa arte, apesar de Ainda é mais valorizada do que todas as outras Hoje em dia Eu tenho que achar inconcebível Tu não ganhaste Tu e qualquer músico, tu não ganhaste Por cada vez que a tua música toca na rádio E a tua música toca na rádio Por isso é que depois tu acabas por ter essas necessidades O que é que acontece Esse é um processo É um processo que Claro que também temos que ter quem é de direito Para olhar Eu não estou escrito, e vou fazer uma crítica Para que atire pedra Quem é de direito, se quiser Eu não estou escrito em nenhuma sociedade De direito angolano Estou escrito na SP Sociedade Portuguesa E acredita Eu tentei a me escrever Aqui por um delegado Um ano nunca ninguém me deu nem um relatório Eu pedi relatório e nunca ninguém me deu E é uma crítica Tu és o Alisson Não é possível Deixa eu cumprir Mas é o país que temos Pediu relatório e ninguém me deu E eu na SP E eu nem sou um artista Que toca tanto em Portugal Exatamente 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 Eu sou um artista que toca em Angola Exatamente Atualmente a minha música mais viral É o Doce Morena Eu não ganho nada de direitos de autores Agora imagina Eu como é o telefone Não é muito Mas é Mas satisfaz porque é algo do meu trabalho Consegues ter acesso Eu quando entro aqui Assim no meu Eu tenho uso aplicativo Da SP Da Sociedade Portuguesa de Autores 500 euros É uma massa Não é muito É uma massa Exatamente Calma aí Se fosse num país Que eu estou a tocar Eu sei Eu sei E aqui vamos Fazer aqui uma pausa Porque há um bocado Fazes do Quem de direito E só não quero perder um ponto E que é muito importante Desculpa De cortar O que é que isso pode 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 causar Eu graças a Deus canto E faço shows Sem ter direitos Autores têm outra forma Outra forma de rendimento Nós tivemos cá Grandes compositores Nos últimos tempos Uns que não tinham Grandes vozes Porque O compositor Não precisa necessariamente Cantar Exatamente Mas nos outros países Os compositores Ele é valorizado da mesma forma Só pela sua composição Vivem O que é que aconteceu Nos últimos tempos Nós Perdemos grandes compositores E não tem Não Foram arranjar trabalho Nos bancos E tudo mais E a música angolana Está a morrer Está baixado de qualidade E é importante Que quem de direito Preste atenção nisso Porque Temos bons músicos Temos artistas Que estão Que estão a fazer sucesso Mas será que o conteúdo Das músicas Letras Das gerações passadas É o mesmo Nós não temos Compositores Nós temos poucos Compositores Muitos dos grandes Compositores Estão a desistir Porque Eu também Não compensa É para ficar aqui Não estou a ganhar nada Só estou a ganhar fama Eu se escrevo É punidor Eu se escrevo É só isso Vou arranjar outra coisa Percebes Então Estás a matar A arte Estás a matar A cultura E estás a matar A educação Também de uma sociedade Porque com música Educa-se Olha Vou dizer assim E eu percebo Pouco de números Mas eu percebo De números Porque eu pago impostos Estúpido Estúpido Mas eu pago Vou dizer assim Na minha perspectiva É o Estado É o Governo É o que for Alisson Paixão É números Todos os dias De cabina ao Cunene Tu estás a tocar Numa rádio Estás a tocar Em qualquer sítio Festas Tudo Em condições normais Tu és valioso Para mim Não sou eu Que sou valioso Para ti Tu Tens que valer dinheiro Porque no final De cada ano Tu tens que deixar Aqui parte do teu dinheiro Se eu Estado Não consigo olhar Para ti E eu estou-te a dizer Tu especificamente Porque tu já és big Eu deixo 25% Em Portugal Eu sempre ganho Não me faças lembrar Não me faças lembrar Não Porque tu só deixas 25% em Portugal Porque não te querem Deixar que tu deixes aqui Que eu deixo aqui Já não tem a ver Com alguém de direito Tu tens que chegar A uma conclusão De que existe Um sistema A trabalhar Para nós Não sairmos Desta porcaria Eu sei Eu sei Que agora Vais-me dias falaram Tranquilo Essa parte já é minha Não te preocupe Está-se bem Porque é importante Tu percebes Que imagina Dentro daquilo São as nossas prioridades Educação não é prioridade Saúde não é prioridade Mas mesmo assim Tem a música Nós usamos a música Assim rápido Nós pelo menos Usamos a música E usamos muito Não estou a dizer Que usamos bem Mas usamos muito Pelo menos a música Pelo menos Em condições anuais Para quem ingere Já não vou falar de governar Quem ingere Eu tenho que deixar Os meus bem E quando eu digo Os meus São aqueles que Trazem a produção Porque há pessoas Que são capazes de sair Lá está Estamos a vender turismo agora Há pessoas que são capazes De sair da África do Sul Do Moçambique Para evitar ouvir Nem precisa necessariamente A Nigéria O entretenimento O entretenimento Agrega muito É por isso que não vai haver autarquias Vocês miúdos Estão a vir já com ideias Mesmo para arranjar o país Não vamos arranjar o país Vamos continuar na porcaria O entretenimento Agrega valor Em qualquer parte do mundo E vende muito Só para ter noção Através do Cristiano Ronaldo Portugal é conhecido como é Exatamente A Nigéria Nos últimos tempos Epa, podes não conhecer a Nigéria Mas sabes que existe uma Nigéria Exatamente Há países Há países que pensam Que aqui Aqui não tem prédio Aqui é só o mesmo tempo Cabos Ávias É É Mas se Mas se a pessoa se interessar Em qualquer parte do mundo Pelo artista Vai conhecer o país Vai conhecer o país Will Smith Bonga Acorda com o Bonga todos os dias Então já agora Nós seríamos um veículo Necessário Embaixadores Até para o próprio Ajudar a alavancar Naquilo que é O desenvolvimento O turismo Ajudar a alavancar Obrigado.